Olá pessoal tudo bom então hoje a gente está acabando de preparar um vídeo bem bacana para vocês no momento bem crítico da obra é o momento que você precisa fazer um muro de arrimo se for necessário aí no seu terreno né essa etapa ela é bem delicada precisa de bastante cuidado aí um projeto bem bacana qual tipo de muro usar qual tipo de estrutura metálica usar se precisa de de ser de bloco de tijolo de pedra como fazer o dreno aí tá tudo explicadinho para vocês tá espero que vocês gostem aí Anderson Tartaruga o muro de arrimo o muro de contenção é um tipo específico de muro que serve para suportar a terra além de isolar o terreno ele é uma solução de segurança para terrenos em declive ou com inclinação que receberam cortes para se tornarem planos após o corte surgirão as áreas de acomodação o espaço entre o perfil original do lote a área que se tornou plana o muro de arrimo serve para segurar a terra da parte que for mais alta entre os dois lados da acomodação isto é estabilizando a pressão e contendo a terra com risco de desmoronamento para que ela não ceda assim o sistema deve ser bem planejado calculado e executado para impedir deslizamentos que possam gerar desastres mais tarde os muros irão segurar uma quantidade significativa de terra que é pesada e que fica ainda mais pesada quando chove os muros de arrimo podem ser construídos com blocos de pedra concreto ou cerâmicos e com ou sem estrutura metálica há a opção ainda de se construir com pedras com solo cimento que a mistura de terra e cimento ou de gabiões de pedra a forma mais barata de criar um muro de arrimo é construí-lo com blocos e apenas revestir posteriormente com algum material os muros de pedra são boas opções já que o peso da pedra é suficiente para conter a carga da terra mas é uma opção que exige um investimento um pouco maior o muro ainda pode ser feito de maneiras diferentes inclinado em patamar ou aliado à vegetação quando chove a água encharca a terra e a faz ganhar mais peso isso traz o risco do solo de um terreno declinado desmoronar e atingir o que se encontra mais abaixo como já dito o muro de arrimo surge para trazer segurança e impedir que esse tipo de desastre ocorra mas para que o sistema funcione perfeitamente não deixa a desejar em momentos vitais como esse são necessários alguns cuidados o principal cuidado a se tomar é prévio à construção do muro o cálculo de sua estrutura deve contemplar a carga adicional proporcionada pela água como uma espécie de margem de segurança outro cuidado é tentar tirar o máximo de água da parte de trás do muro para aliviar o peso isso pode ser feito a partir de um sistema de drenagem drenos que levam a água para as laterais do muro podendo ainda atravessá-lo e estarem na sua parte frontal a melhor solução deve ser pensada pelo engenheiro ou arquiteto um fator importante haver uma camada de brita entre a terra e os drenos para evitar que a tração neutra da água transporte pequenas partículas de terra para os drenos que fará com que eles fiquem entupidos com o tempo e percam sua função impermeabilizar a parte de trás do muro é um cuidado fundamental principalmente se a frente estiver dentro da casa a impermeabilidade fará com que a água só atravesse o muro pelos drenos mantendo outro lado seco um método alternativo para impedir que a água não atravesse o muro de arrimo porém de maior custo é criar uma parede dupla um muro de arrimo um impermeabilizado e uma parede comum à sua frente separados por um espaço de ar por fim é essencial que a obra do muro de arrimo seja feita por ótimos profissionais desde o planejamento a mão de obra na execução o acompanhamento técnico é imprescindível se você gostou desse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like caso tenha ficado alguma dúvida sobre como fazer um muro de arrimo entre em contato conosco através do nosso instagram anderson franco 0 10 será um prazer atendê-lo até a próxima